TV Câmara Campinas Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 16 minutos. Estamos ao vivo e você vai acompanhar a audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. A presidência da reunião é do vereador Vinícius Gratti. Acompanhe. 13ª audiência pública é para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Gostaria de cumprimentar aqui a presença do vereador Marcos Bernardelli, que é líder de governo e também é membro suplente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa. Cumprimentar aqui a nossa ilustre visita ao secretário Tarcísio Galvão, de Campo Sintra, que é secretário municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Campinas. Também cumprimentar aqui o João Carlos Ribeiro da Silva, que é o diretor de contabilidade e orçamento da Secretaria Municipal de Finanças. Também cumprimentar aqui as presenças o pastor Davi Neri, que é assessor do vereador Ailton da Farmácia. Também o doutor Rony Soares, que é advogado e assessor do vereador Tenente Santini. O Fernando Alves, que é assessor do vereador Carmo Luiz. E a doutora Bruna Senedese, que é assessora do vereador Rubens Gás, que é membro titular também desta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Eu gostaria de passar a palavra ao secretário Tarcísio Sintra e, em seguida, ao diretor João Carlos. Bom dia a todos. Bom dia ao vereador Vinícius Gratti, presidente da comissão, ao vereador Marcos Bernadelli, pela presença, aos assessores dos vereadores, aos ouvintes da TV Câmara, aos cidadãos de Campinas. Nós estamos aqui para cumprir uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e apresentar a avaliação da meta fiscal do primeiro quadrimestre de 2018. Então, eu gostaria que o diretor de Contabilidade e Orçamento, o João, fizesse a apresentação. Bom dia a todos. O presidente da comissão, Vinícius Gratti, ao líder de governo, Marcos Bernadelli, a todos os presentes e àqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Então, em cumprimento ao parágrafo do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos apresentando aqui o relatório de avaliação da meta fiscal do primeiro quadrimestre. E, já dando início, então, à nossa apresentação, vamos discorrer um pouco sobre a evolução das receitas, o que os resultados alcançados no primeiro quadrimestre. A primeira tabela, a gente faz um acompanhamento das receitas totais, em... onde, nesse quadrimestre, teve uma evolução de 12,9%, tendo alcançado uma arrecadação de 1,8 bilhão e 29,8 bilhões, contra uma arrecadação de 1,6 bilhão e 20,7 bilhões no janeiro-abril de 2017. As receitas correntes tiveram uma variação de 13,4%, tendo arrecadado 1,7 bilhão e 1,7 bilhão e 1,5 bilhão no mesmo período do ano passado. A receita intraorçamentária teve uma queda de 8%, a arrecadação de 75,7 bilhões contra 82,2 bilhões no mesmo período do ano passado. E as receitas de capital, uma variação de 58%, tendo arrecadado 35,7 bilhões contra 22,6 bilhões no mesmo período do ano passado. Desmembrando as receitas correntes, destacamos a arrecadação com impostos, taxas e contribuição de melhoria, com uma arrecadação de 899,1 bilhões, uma variação de 24,8%, sendo que, no mesmo período do ano passado, essa arrecadação foi de 720,2 bilhões. Destacamos a IPTU, com uma arrecadação incluindo todas as multas, juros, inclusive a dívida ativa do IPTU, de 376,3 milhões, contra 298,5 milhões, uma variação de 26%. O ISSQN, com uma arrecadação de 285,2 milhões, uma variação de 20%. E TBI, a arrecadação de 53,8 milhões, uma variação de 100%, 101%. No mesmo período do ano passado, a arrecadação foi de 26,7 bilhões. O imposto retido na fonte, imposto de renda, arrecadação de 94,3 milhões, contra 82,3 milhões, uma variação também de 14,5%. E as outras receitas tributárias, que compreendem as taxas e contribuição de melhoria, a arrecadação foi de 89,6 milhões, contra 75,6 milhões, uma variação de 18,5%. As receitas de contribuições foram de 62,7 milhões, uma queda de 6,7%. Receita patrimonial teve uma queda de 18,9%, com uma arrecadação de 21,8 milhões, contra 26,8 milhões, no mesmo período do ano passado. Receita de serviços, uma arrecadação de 8,6 milhões, uma variação de 19%, contra 7,2 milhões, no mesmo período do ano passado. E as transferências correntes, teve uma variação de 6,6%, tendo arrecadado 678,3 milhões. E demais receitas correntes, uma queda de 17,9%, tendo arrecadado 47,9 milhões. Na próxima tabela, a gente vai desmembrar as transferências correntes, que tiveram aí uma variação de 6,6%, onde a gente destaca as transferências da União, com um crescimento de 3,1%, tendo arrecadado 154,4 milhões, contra 149,8 milhões. Os repasses do Fundo de Participação do Município, o FPM, arrecadamos 18,9 milhões, contra 17,7 milhões em abril do ano passado, uma variação de 7,2%. Os repasses do SUS, teve uma variação de apenas 2%, arrecadou 112,8 milhões, contra 110,6 milhões. O FNDE, teve 3,6% de variação, 17,6 milhões no período de janeiro e abril de 2018, contra 17 milhões no mesmo período de 2017. Outras transferências da União, os repasses foram de 5 milhões contra 4,5 milhões nesse período, igual ao período do ano passado, uma variação de 12,2%. As transferências do Estado tiveram um crescimento de 7,5%. Destacamos aí os repasses do ICMS, com arrecadação de 221 milhões, contra 203 no mesmo período do ano passado, uma variação de 8,7%. O IPVA teve uma variação de 3,4%, com arrecadação de 173,6 milhões, contra 167,9 milhões no igual período do ano passado. Demais transferências do Estado, repasses de 29,9 milhões contra 23,8 milhões do ano passado, uma variação de 25,4%. Transferências do Fundeb teve um crescimento de 9%, o repasse desse primeiro quadrimestre foi de 97,3 milhões contra 89,2 milhões no mesmo período do ano passado. E as demais transferências correntes, uma variação de 5%, com repasse de 2,2 milhões contra 2,1 milhões em igual período do ano passado. A outra tabela, a gente desmembra um pouco as receitas de capital, que tiveram uma variação de 58%, onde a gente destaca aí as operações de crédito para o programa de pavimentação em BRT. Foram captados aí 23,1 milhões nesse primeiro quadrimestre, contra 18,5 no ano passado, uma variação de 25%. Também a amortização de empréstimo foi de 500 mil contra 400 mil no mesmo período do ano passado, uma variação de 28%. E as transferências de capital, 12,1 milhões foram repassadas no município, contra 3,7 milhões comparando aí o mesmo período do ano passado, uma variação de mais de 200%. Essa tabela, a gente faz um comparativo com a lei orçamentária, aquele que está programado para o ano todo. Então, a previsão do orçamento para esse ano é de 5,6 bilhões, e foram realizados aí 1,8 bilhão, nesses primeiros quatro meses, que dá um percentual de realização sobre o orçamento de 32%. As receitas correntes tiveram uma arrecadação de 1,718,4 milhões, para uma previsão para o ano de 4,965,000,000, que dá uma realização de 34,6% do orçamento. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, a previsão inicial é de 2,330,000,000, e foram arrecadados aí 899,1 milhões, representando aí 38,6%. As receitas de contribuições têm uma previsão de 181 milhões, foram arrecadados 62,7 milhões, o que dá uma realização de 34,5%. As receitas patrimoniais, a previsão de 175 milhões, foram arrecadados 21,8, representando aí 12,4% do orçamento no quadrimestre. As receitas de serviço, a previsão é de 30 milhões, foram realizados 8,6 milhões, uma percentual de realização é de 28,6%. As transferências correntes, a previsão é de 1,965,000,000, foram realizados 678,300,000, uma realização é de 34,5%. As transferências da União, a previsão é de 527,2 milhões, foram arrecadados até agora 154,4 milhões, o que dá uma realização de 29,3%. As estaduais, a previsão é de 1,163,4 bilhão, foram arrecadados 424,5 milhões, o que dá uma realização é de 36,5% do orçamento. Outras transferências, o repasse prevista de 274 milhões, foram arrecadados 99,4 milhões, também 36% de realização. Demais receitas correntes, a previsão de 283 milhões, arrecadamos 47,9 milhões, tendo aí um percentual de realização de 16,9%. A receita intraorçamentária, a previsão é de 255,4 milhões, tendo arrecadados aí 75,7 milhões, tendo um percentual de realização de 29,6%. As receitas de capital, a previsão é de 477,9 milhões, foram arrecadados 35,7 milhões, representando aí apenas 7,5% do orçamento. Operações de crédito, a previsão é de 243,6 milhões, e foram arrecadados 35,7 milhões, realizados até aqui, 23 milhões, dá 9,5% de realização do orçamento previsto. Alineação de bens, tem uma previsão de 75 milhões, não aconteceu, então é zero. Amortização de empréstimo, a previsão de 1,5 milhão, até agora foi meio milhão, 500 mil, representando aí 31,2%. E transferências de capital, a previsão é de 157,8 milhões, foram repassados até aqui, 12,1 milhões, tendo realizado aí 7,7%. Então, no total, 32% de realização do orçamento. Próxima tabela, a gente já vai partir para a parte das despesas, onde a gente faz um acompanhamento aí da despesa que está orçada, com a empenhada e a liquidada, uma evolução aí desse quadro. Então, as despesas correntes, que compreendem o grupo aí de pessoal, encargos, juros e outras despesas, ela tem uma previsão de 5,11 bilhões no orçamento, já foram empenhados 2,789,600,000, representando aí 55,7% do orçamento, e desse total empenhado, 1,386,100,000 foram liquidados, representando aí 49% da despesa empenhada. Então, a gente destaca aqui, pessoal e encargos, a previsão de orçamento para esse ano é de 2,565,800,000, já foram empenhados 1,259,000,00, que representa 49% do orçamento, e do total empenhado, 744,7 milhões foram liquidados, representando aí 59% da despesa empenhada. Juros e encargos da dívida, a previsão orçamentária de 80,800,000, foram empenhados 66,300,000, desse total já foram liquidados 12,100,000, ou seja, 82% do orçamento de juros já foram empenhados e 18,3% já foram liquidados. Outras despesas correntes, 2,364,600,000 ao orçamento, sendo empenhado 1,464,400,000, e liquidados 629,300,000, o que representa aí 61,9% do orçamento já foram empenhados, e 43% desse orçamento já foram liquidados. As despesas de capital, a previsão orçamentária de 551,300,000, 292,000,000 já foram empenhados, e 44,000,000 já foram liquidados, 53% do orçamento está empenhado, e 15% do empenhado já foram liquidados. Os investimentos, a previsão orçamentária de 496,000,000, já foram empenhados 232,900,000, representando aí 46,9% do orçamento, e foram liquidados 24,6,000,000, que representam 10,6% da despesa empenhada. As inversões financeiras, a previsão de 5,6,000,000, foram empenhados 3,9,000,000, que representa aí 68,8% do orçamento, e 3,4,000,000 foram liquidados, aí 88% da despesa empenhada. A amortização da dívida, a previsão orçamentária, era de 49,6,000, ela já sofreu alteração, foram empenhados 55,3,111% do orçamento, e desse total já foram liquidados 16,000,000, que representa aí 28,9% do orçamento. Reserva de contingência, de 136,3,000,000. Então, no total de 5,698,000, 3,8,1,000,000 já foram empenhados, 54% do orçamento, e 1,430,000,000 já foram liquidados, representando em 46% da despesa empenhada. Na próxima tabela, a gente faz um comparativo do primeiro quadrimestre de 2017 e o primeiro quadrimestre desse ano. As despesas correntes, no ano passado, nesse mesmo período, foi de 1,393,200,000, e agora, em 2018, 1,386,100,000, uma variação negativa de menos de 0,5%. Juros pessoal e encargos, o ano passado, no mesmo período, foi 752,900,000, nesse período, 744,700,000, uma queda de menos de 1,1%. Juros e encargos da dívida, o ano passado foi 6,2,000, esse ano já foram 12,1,1, e uma variação de 95% nos juros e encargos. Outras despesas correntes também houve uma pequena queda, de 0,8%, tendo sido realizado, nesse ano, 629,300,000, contra 634,000, no mesmo período do ano passado. As despesas de capital tiveram um aumento de 24%, foram realizadas até aqui 44 milhões, contra 35,5 milhões, comparando com o mesmo período do ano passado. As despesas totais tiveram uma variação de apenas 0,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse ano realizamos até aqui 1,430,200,000, e o ano passado realizamos 1,428,7,000, enquanto a receita cresceu 12,9% no mesmo período, tendo realizado de receita 1,829,800,000, contra 1,620,700,000 do ano passado. Nesse outro trabalho, a gente faz um comparativo também em relação ao orçamento. O orçamento inicial, ele era de 5,698,800,000, já houve alterações no orçamento por meio de decretos suplementares, esse orçamento hoje está em 5,834,000, as despesas empenhadas de 3,831,700,000, que representam 52% do orçamento atualizado, as liquidadas 1,430,200,000, que representam 46% da despesa empenhada, e foram pagos até aqui 1,223,100,000, representando 85,5% da despesa liquidada. A próxima tabela são os resultados fiscais, onde a gente já começa com o demonstrativo do orçamento, receita menos despesa, está dando um superávit orçamentário nesse quadrimestre de 399,6 milhões, tendo a despesa de 1,430,000, para uma receita arrecadada de 1,829,000,000. Ou seja, 78% da despesa, a despesa representa 78% das receitas totais, gerando um superávit orçamentário de 399,000,000. A próxima tabela é a composição dos restos a pagar nesse quadrimestre. Nós iniciamos o ano com 648,2 milhões, já pagamos 507,9 milhões, teve 27,8 milhões cancelados, e ainda tem um saldo a pagar de 112,6 milhões. Resultado primário. O resultado primário, ele mede as receitas fiscais líquidas com as despesas fiscais líquidas. Então, as nossas receitas fiscais líquidas nesse período foi de 1,799,700,000, e as despesas fiscais líquidas de 1,402,100,000, gerando aí um superávit primário de 397,600,000. A meta nossa no final do ano é ficar negativa em 120 milhões no resultado primário. A próxima tabela é o comportamento das despesas com pessoal. Então, a nossa despesa bruta com pessoal é de 2,261,000,000, deduzindo aí as despesas vinculadas com recursos que pagam a despesa inativa, as contribuições, de 250,5 milhões, representa uma despesa líquida de 2,10,900,000 de pessoal, que representa 49,56% da nossa receita corrente líquida, que é, atualmente, 4,57,200,000 até o primeiro quadrimestre. Então, a gente está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, cujo limite prudencial é de 51,30%, e o limite máximo é de 54%. A próxima tabela é a demonstrativa de aplicação em saúde. Nesse quadrimestre, até aqui, no primeiro quadrimestre foram aplicadas despesas empenhadas, 32% em educação, 429,861,000,000, e, em saúde, 25,88%, 344,4 milhões aplicados de recursos próprios. A base dos impostos foi de 1,330,838,000,000. E, por último, o nosso demonstrativo da dívida. A dívida nossa líquida, hoje, é de 1,121,800,000, ela teve um aumento de 121,000,000, quando comparado com o mesmo período do ano passado, que foi de 1,1 bilhão. A nossa receita corrente líquida é de 4,57,000,000, então, o percentual da dívida sobre a receita corrente líquida é de 27,7%. Então, também estamos cumprindo com esse principal item dos resultados fiscais. Bom, senhor presidente, tirar essas as nossas colocações dos resultados do primeiro quadrimestre, e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao diretor João Carlos pela apresentação. Agradecer aqui a presença do Júnior Morelli, Júnior Morelli, que é assessor do vereador Paulo Haddad, e também do Júlio Martelo, que é chefe de gabinete do vereador-tenente Santini. Eu gostaria de abrir a palavra agora ao público, caso alguém queira fazer alguma questão. O microfone ao meu lado esquerdo, no plenário, está à disposição. Obrigado. Obrigado. Bem, eu gostaria, então, de passar a palavra ao secretário Tarcísio, mas queria também fazer um questionamento em relação a essa variação de receita, como é que ele encara isso, e eu aumento na questão do repasse do ICMS, como ele interpreta esses dados em relação à nossa economia local e também à nossa economia nacional. Nós temos três grandes fontes de receita. Se nós pegarmos aqui, nós temos o IPTU, que nesse primeiro quadrimestre é a maior fonte de receita da Prefeitura, com um aumento da ordem de 26%, em decorrência de diversas ações adotadas pela administração municipal, a primeira delas em relação à revisão da planta genérica de valores, que, como decorrência, houve um acréscimo no IPTU de parte dos imóveis, lembrando que metade dos imóveis ou tiveram redução ou tiveram seu imposto zerado. Mas com essa revisão gerou um aumento de 26%. O segundo tributo que eu gostaria de colocar é o... Aliás, no IPTU ainda nós fizemos revisão cadastral. Lembrando que o IPTU, o imposto sobre imóvel e residencial, tem uma alíquota diferenciada das demais destinações, como comercial e industrial. Então, quando a Prefeitura detecta que um imóvel está sendo utilizado não como residência, mas como comércio ou indústria, a alíquota é revista, e isso gera um aumento no imposto. E essa revisão é constante, a Prefeitura tem feito isso, e foi significativa nesse ano de 2018. Em relação ao ISSQN, nós temos algumas considerações a serem feitas. A primeira delas é a retomada da atividade econômica. Essa atividade econômica, o país está crescendo, o PIB está crescendo, isso gera mais prestação de serviços e, como consequência, gera mais arrecadação para o município. Essa mesma lógica vale para o ICMS, que é o terceiro imposto nesse momento de arrecadação. Então, do ponto de vista de atividade econômica, o Estado como um todo, seja a União, seja o nível estadual e o municipal, dependem muito da atividade econômica, que reflete tanto no ISS, quanto no ICMS, quanto no FPM, que é a transferência da União para os Estados e municípios, decorrente de imposto de renda e IPI. No caso dos municípios maiores, em especial Campinas, o valor é relativamente pequeno, mas nos municípios menores o valor é significativo. Então, essa retomada da atividade econômica era imprescindível para o Estado brasileiro, de tal forma que se tem arrecadação nos três entes para que o Estado possa cumprir com as suas obrigações e prestar o serviço adequado para a população. Em relação ao ISS, eu queria, além disso, destacar mais dois itens. O primeiro foi a revisão de algumas alíquotas, adequação de alíquotas passíveis de serem aumentadas, e a criação de um novo item no ISS, que é o que nós chamamos do streaming, que são vídeos e músicas feitas por aplicativos para se escutar, seja no celular, seja no tablet, seja no computador. Campinas tem um grande contribuinte, e isso refletiu bastante nessa arrecadação. Então, no caso do ISS, nós estamos nessas três vertentes. O aumento da base de cálculo, por conta da retomada econômica, o aumento das alíquotas, e a criação de um novo item que foi possível a partir desse ano. Obrigado, secretário Tarcísio. Queria agradecer aqui também a presença do vereador Luiz Henrique Cirilo, vereador que é presidente da Comissão de Constituição e Legalidade dessa Casa, comissão irmã da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que são entre as duas mais importantes da Casa. Consulto, se queira, o vereador quer usar a palavra, por hora não. Eu queria agradecer a presença do secretário Tarcísio, do João Carlos, todos os assessores que passaram aqui, representando os seus respectivos mandatários, vereadores. agradecer também a audiência da TV Câmara, aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara via internet, via televisão. Eu gostaria de dar a oportunidade aqui, tanto ao secretário quanto ao diretor, para suas considerações finais, e pedir também ao secretário, para que ele possa também dar a sua opinião em relação a essa crise que estamos vivendo aí nas duas últimas semanas, com relação à greve dos caminhoneiros, e qual será o impacto para a nossa economia local, aqui em nossa cidade, em relação a tudo isso, e pedir aí para que ele faça também as suas considerações finais. Os dois tributos que dependem da atividade econômica, aqui, o ISS e o ICMS, devem ter algum tipo de reflexo na regalação do mês que vem. Então, esse mês aqui, nós tivemos aí, são dez dias de paralisação, impactando uma cadeia importante de transportes, e, como consequência, diversas áreas industriais e o próprio comércio. Então, essa diminuição de produção e, consequentemente, de venda dessa cadeia, afeta diretamente o ICMS, que será refletido no recolhimento do mês que vem, no mês de junho, onde nós estamos monitorando o quanto deverá ser essa arrecadação. Não temos um número preciso, aliás, nem sabemos isso, isso é uma questão do Estado, mas a expectativa é que não haja o crescimento que está ocorrendo no ICMS ocorrido nesse primeiro quadrimestre. Em relação ao ISS, em geral, as empresas, os prestadores de serviços, eles têm dois grandes blocos, alguns contratos permanentes, ou seja, a prestação de serviço contínua, onde você tem um valor contínuo, que isso daí deve ser afetado em menor escala do que os demais. Então, isso daí deve ter uma redução. E o ISS é aquele que é pontual, ou seja, não é contínuo, o prestador de serviço está prestando o serviço de acordo com a demanda. Então, esses problemas que nós tivemos nessas últimas duas semanas devem afetar também a arrecadação, mas que vai se refletir na arrecadação do mês de junho, que a base será maio. Então, nós estamos controlando, está em vias de finalização, esperamos que a retomada do serviço se normalize a partir do mês de junho e que a economia continue crescendo. Nós estamos com um PIB em crescimento, uma retomada que é importantíssima para a arrecadação dos três entes federativos, que a retomada econômica, ela volte, continue crescendo, gere empregos, gere recursos para a população e gere receita para os entes do Estado continuarem a prestar o serviço à população. Gostaria de agradecer, então, a presença do vereador Cirino, a presença do vereador Marcos Bernadette, a apresentação do João, do Fabinho, que elaborou todo o trabalho e fez, continua apresentando presente, e aos assessores dos vereadores aqui presentes e ao público que nos assiste pela TV Câmara. Muito obrigado. Bem, mais uma vez, então, agradeço a presença de todos, do João Carlos, que é diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças, do nosso secretário Tarcísio Galvão de Campos Sintra, secretário municipal de Finanças, os vereadores que acompanharam aqui neste plenário, vereador Marcos Bernadette e Luiz Henrique Cirilo, e toda a audiência da TV Câmara, de todos aqueles também que aqui compareceram. Então, eu declaro encerrada a 13ª audiência pública para a demonstração aqui da arrecadação do primeiro quadrimestre de 2018. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um bom dia. Conversa agora com o vereador Vinícius Gratti, ele que conduziu aqui a audiência pública sobre a apresentação, demonstração, das metas fiscais da Prefeitura. Vereador, qual o balanço que o senhor faz sobre os números apresentados aqui hoje? Bem, eu gostaria de dizer que essa apresentação aqui do secretário, do diretor da Secretaria de Finanças, foi uma apresentação que esclareceu bastante em relação às metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano, 2018. É uma exigência que a lei de responsabilidade fiscal do nosso Brasil faz, e nós estamos aqui cumprindo a lei, portanto. Então, percebemos que existiu aí um crescimento na arrecadação dos impostos municipais, também na transferência de impostos estaduais, o que demonstra aí também, além de outras coisas, o avivamento aí da economia local e do país, que tem crescido nos últimos meses. Então, nesse sentido, é que essa apresentação aí nos dá um fôlego, uma esperança maior, para que a nossa cidade possa cumprir aí os seus investimentos sociais, infraestrutura, que a nossa cidade tanto necessita. E a audiência pública, ela é muito importante para que a população acompanhe como é que está a saúde financeira da cidade? Com certeza, a audiência pública, além de ser uma exigência legal, é também a oportunidade de as pessoas que vivem no nosso município acompanharem aí, como você bem disse, a saúde financeira do nosso município. Então, tivemos aqui também a participação de outros vereadores, de assessores de outros vereadores. Então, foi importante, sim, para o esclarecimento em relação a essa apresentação das metas fiscais desse primeiro quadrimestre. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. E eu converso agora com o secretário municipal de finanças, Tarcísio. Secretário, do total de orçamento para 2018, já foi realizado 32% aproximadamente, né? Essa expectativa está dentro do esperado? Está dentro do esperado. Lembrando que nos três primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, nós temos uma concentração de IPVA e nos meses de janeiro e fevereiro, uma concentração do IPTU por conta da parcela única. E dentro do que a gente está passando, né? Da greve dos caminhoneiros, a gente já consegue visualizar alguma que vai afetar a saúde financeira, o orçamento? Ainda não. Se afetar, é relativamente pequeno. Nós vamos sentir algum reflexo, não temos ainda a noção do valor que pode ser afetado, mas como as receitas cresceram nos quadrimestres, a expectativa é que no mês de junho o crescimento seja menor. Deve haver crescimento, mas menor do que até o momento. Secretário, muito obrigado. Obrigado e bom dia a todos. E a gente fica por aqui. Até mais.